ROTAÇÃO Está quase 2.000 giros Isso parado, sem acelerar Acelerar mais A rotação não cai E vou falar, caiu um pouco ainda Que está 2.500 giros Já falei, vou deixar aqui do ladinho para vocês Para verem um vídeo Que eu falo mais detalhes desse problema Qual a peça tem que trocar E tudo mais Só que as vezes você está na rua É muito chato você ficar andando com o carro acelerando sozinho É até um pouco o risco Que você para de acelerar e o carro continua puxando Para andar ainda Então vou mostrar para vocês o macetinho que você vai fazer Para regular Recalibrar a peça da marcha lenta Que eu ensinei também no outro vídeo Mas vou ensinar aqui agora de novo Vamos lá O que acontece Saiu da calibragem a peça A peça está com um probleminha Está perdendo a calibragem Então a gente vai recalibrar ela Vou deixar até um pouquinho longe aqui para vocês irem vendo Como é que você vai fazer? Você desliga o carro Vou deixar aqui desligar até a lanterna aqui Para não ficar chamando a atenção Porque eu estou em um lugar meio escuro Tem uma pecinha que fica calibrando a marcha lenta E essa peça às vezes sai da calibragem A injeção eletrônica acha que está em uma posição Está em outra E por isso que é dando essas variadas Fica acelerando de mais ou de menos Depois que você desligar a chave Você conta 15 segundos Vamos contar 15 segundos aqui Vou adiantar um pouquinho para não ficar segurando vocês Contados 15 segundos Você liga a chave Só a chave, gente Pronto Por mais 15 segundos O que eu estou fazendo? Isso é um processo Um código, digamos assim Um macete Um procedimento Mais certo falar Que faz, provoca a recalibragem Da sensora de marcha lenta Entendeu? Do motor de passo Aí o que ele vai fazer? Quando você desliga o carro por 15 segundos Ele retorna à posição original dele A posição que a injeção acha que está zerada Quando você liga a chave Por mais de 15 segundos Ela dá uma recalibrada na posição E com isso Por mais que esteja errado A pecinha volta para a posição original Correta Vamos deixar aqui 15 segundos Vou ligar o carro Vamos lá Pronto, galera Ficou 15 segundos Agora a gente vai ligar o carro Vamos ver se o carro ficou bom Vou até ligar aquela lanterna aqui A lanterna está desligada Vamos ligar o carro Pronto Agora o carro está com a rotação correta Olha que legal Já até armou o ar-condicionado e tudo Viu, galera? É uma dica rápida É fácil É tranquilo É só para você Não ficar Na pista Às vezes acontece De sair da calibragem E o carro cavaria na aceleração Tá aí Antes de trocar a peça Você faz esse testezinho Vê se vai ficar mais tempo Ficando mais tempo Beleza Se voltar a ficar ruim Aí sim, filho Você vai ter que trocar o sensor de passo O sensor de marcha lenta Beleza? Valeu, galera Espero que tenham gostado da dica Abraço a todos E tchau, tchau E aí? Curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha para o canal Curte Se inscreve Deixe seu comentário no vídeo Dê uma sugestão de vídeo para a gente Tá aí aqui do lado Tem um vídeo que talvez seja o seu interesse Vale a pena dar uma olhadinha Beleza? Abraço, galera Tchau, tchau